E nós voltamos com informações sobre o atropelamento que aconteceu nesta noite de quinta-feira na praia de Copacabana. Vamos ao Rio de Janeiro com novas informações do repórter Pedro Figueiredo ao vivo. Pedro. Oi, Tramontina. A gente continua aqui na praia de Copacabana. A perícia acabou de chegar aqui para fazer a perícia do carro, entender qual circunstância aqui que aconteceu na hora em que esse motorista invadiu a calçada. Isso tudo aconteceu por volta das oito e meia da noite. Muita gente estava saindo da praia, outros que trabalham na praia estavam recolhendo seus materiais. O calçadão estava muito lotado quando esse motorista invadiu a calçada. A polícia militar disse que o motorista tentou fugir do local, mas ele foi alcançado pelos policiais e levado para a delegacia. Lá, ele contou que teve um ataque epilético. Mesmo assim, os policiais vão pedir que ele faça um exame para saber se ele estava alcoolizado ou não quando dirigiu. Duas pessoas estão em estado grave, 15 pessoas feridas já foram socorridas, levadas para os hospitais aqui da região. E agora, as últimas vítimas foram levadas para os hospitais, Tramontina. Obrigado, Pedro. Nós continuamos acompanhando esses acontecimentos do Rio de Janeiro. Voltaremos logo mais com outras informações. E a cobertura completa você terá no Jornal da Globo. Até já. Tchau, tchau.